Mais uma vez, clamamos ao Senhor, fala conosco, Pai, alimenta-nos por meio da Tua Palavra, usa a vida do Teu servo, comunica aos nossos corações, a que o Senhor mesmo tem em nós nesse dia. Continuamos nos abençoando, em nome de Jesus. Graças e paz a todos, em nome de Jesus. Queridos, eu estou surpreso com vocês e com a programação. Eu morro de medo de fazer esse tipo de programação na minha igreja, viu, pastor? Esse negócio assim de voltar no sábado de manhã. Será que alguém vem, né? E eu eventualmente fico muito frustrado quando eu faço esse tipo de programação. E a gente faz junto com os presbíteros, e os presbíteros não aparecem no sábado, né? Eu quero matar cada um deles, aí eu lembro da minha natureza carnal, né? E é bem complicado pra mim, né? E eu, assim, parabéns, pastor, pela iniciativa. E parabéns pela igreja e pela resposta, né? Isso é maravilhoso. Não é muito fácil fazer esse tipo de programa de uma forma intensa, reflexiva. Vocês estão fazendo aqui, na verdade. É uma abordagem muito reflexiva nas escrituras sagradas. E isso nem sempre é muito fácil pra gente poder realizar. Deus abençoe essa igreja, os planos, a vida dessa igreja, os sonhos. E nós vamos continuar estudando mais uma vez a palavra do Senhor. Eu creio que até meio-dia, né, meu irmão? Eu tenho que terminar, 11h29 agora. Vamos lá. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria convidá-lo a abrir a carta de Paulo dos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 1 a 9. E, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque, diz a escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é concedido como favor e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Tem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos ou também sobre os circuncisos. Isso que dizemos. A fé foi imputada a Abraão para a justiça. Eu queria tentar fechar essa série de palestras aqui com vocês fazendo a pergunta e ela tem que ser respondida honestamente no seu coração. Como é que você se vê perante Deus? Pecador ou santo? Se eu perguntar para você honestamente como é que você se sente, você vai dizer, é mais fácil me sentir como pecador. Se você for honesto, você vai dizer exatamente isso. Qual é a nossa identidade? Esse é o ponto central de toda a discussão que nós temos aqui sobre essa questão da união com Cristo. Qual é a nossa identidade? O que nós somos, de fato, em Deus? Eu queria começar com uma historinha que muitos de vocês conhecem. É do Rei Leão. Porque essa história daquele filme do Rei Leão mostra como é importante a gente saber quem a gente é e o que fomos chamados a fazer. cenário nas terras africanas banhadas pelo sol. Ali tem um rei, Leão, o Faça, que reina guiando o seu povo com sabedoria e justiça. E ele tem um herdeiro que é Simba. Simba é um jovem leão cheio de vida e curiosidade. Ele está sendo preparado para assumir a posição como futuro rei. No entanto, acontece uma tragédia muito grande, quando Scar, que é o rei, irmão do rei, decide tomar o lugar de Mufasa. E ele provoca um acidente no qual Mufasa morre. E ele joga toda a culpa em cima do jovem Simba, que vendo-se acuado pela morte do pai e se sentindo culpado, ele não sabe muito bem se ele realmente é culpado ou não, mas, pelo sim, pelo não, com medo do seu tio, Scar, consumido por tristeza e por remorso, ele se esquece da sua verdadeira identidade. Já nem se lembra que ele era herdeiro do trono. Enquanto isso, Scar governa com tirania, transformando outro hora próspero reinado em um reinado agora de um lugar árido e decadente. Exilado e sozinho, Simba encontra refúgio na companhia de Timão e Pumba, dois personagens icônicos e dois amigos excêntricos, que ensinam a filosofia do Hakuna Matara. Viva sem preocupação, não tem nada, esqueça seu passado, vamos para frente. Mas o destino vai tecer seus fios e um dia Simba é confrontado por Rafiki. Rafiki é um sábio babuíno que se aproxima dele para lembrá-lo da verdadeira identidade. E quando o encontro acontece, Simba leva um susto tremendo, porque ele vê aquele personagem excêntrico e ele, assustado, pergunta a Rafiki, quem é você? E Rafiki diz, a questão não é quem eu sou, a questão é quem você é. Essa questão, quem você é? E aí, então, Rafiki vai lembrá-lo da identidade dele. E Simba decide retornar às terras do reino e enfrentar o seu tio vilão, Scar. A identidade de Simba o faz retomar a posição que ele era. E, na verdade, meus queridos irmãos, a identidade dá senso de propósito, de missão. Nós identificamos quem nós somos e, a partir daí, passamos a viver com essa identidade. Conta-se que rei Luís XIV, ele teve que sair do, ainda adolescente, pré-adolescente, ele foi expulso do palácio por causa do pai, que sofreu um atentado, um golpe. E aí ele foge e ele vai parar, protegido por um exército rebelde, ele vai parar na mão desses homens, lá no meio de uma floresta. E no meio da floresta, todo tipo de evancidão daqueles guerreiros, daqueles soldados acontece. Muita bebida, muita promiscuidade. E o rei Luís XIV continua sendo uma pré-adolescente firme nas posições dele. Ele não entra naquela gandaia, ele não entra naquela muvuca toda do exército. E um soldado, então, um pouco mais atrevido, chega perto daquele pequeno rei que já não tem reinado mais e diz pra ele, por que que você não age como os demais? Ele diz, porque um dia eu serei o rei da França. E como rei eu não posso viver dessa forma. Talvez entender quem nós somos em Deus, essa união com Cristo, é a coisa mais importante na questão da nossa ética. Nós esquecemos quem somos. e queremos viver como Simba, a Kuna Matara. Sem identidade, sem missão, sem propósito. E aí isso permite a nós um tipo de vida desconectado daquilo que nós de fato somos. Nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo. E é por essa razão que o tema é mais do que apropriado. Como falamos ontem, cerca de 160 vezes aparece no Novo Testamento a expressão em Cristo. Em Cristo. Tudo o que acontece na nossa vida espiritual, todo o nosso poder, toda a nossa redenção, tudo acontece em Cristo. Basta ler alguns textos da Bíblia pra ver. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo. Eu acho interessante esse texto de Romanos 3, 24. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Ora, se formos justificados gratuitamente pela sua graça. Se formos justificados pela graça, é gratuito. Porque graça é o oposto de mérito. Se há mérito, não há graça. Se há graça, não há mérito. Nós somos justificados mediante a redenção que há em Cristo. Nós somos sepultados com Ele na sua morte pelo batismo. Romano 6, 4. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, absolvidos. Nossa identidade diante de Deus é absolvida. Louvado seja o nome de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, a pergunta inicial. Quem é você? Decador ou eu, um santo? Eu fui pastor de Brasília aqui. Pastorei na Igreja Proesteira de Brasília, 313-314, durante dois anos. Era pastor auxiliar da reverenda Adail Sandoval. E eu, naquela época muito jovem, eu me aproximava dos moços da igreja. E nós tínhamos um grupo muito grande de jovens. E gente muito boa. E eu chegava para aqueles moços brincando e dizia Ô pecador, como vai? Essa era a minha saudação diária. Ô pecador, como vai? E eles ficavam também, como brincadeira, tudo bem pecador, graças a Deus. Até que um dia um jovem virou para mim e eu chamei e eu disse para ele Ô pecador, como vai? Ele disse, pecador sim, pastor, mas redimido pela graça de Deus. Amém? Isso define. Isso faz a gente ter um olhar agora diferenciado na nossa identidade. Toda benção que nós temos, ela acontece por estarmos unidos com Cristo. É porque estamos em Cristo Jesus que nós recebemos tudo o que Cristo tem feito. Sua justiça, sua perseverança, sua perfeição, sua adoção, tudo. A justiça de Cristo, ela é transferida para nós. Por isso que a Bíblia vai falar que em Cristo nós temos a benção da redenção, da vida nova, da vida eterna, nenhuma condenação, liberdade, amor de Deus, nova criação, santificação. Aí você pode enumerar o que você quiser, é só pegar um estudo aí simples que você vai fazer. Então, você tem esquecido de quem você é realmente? Vamos nos lembrar quem somos? Vamos lembrar da nossa identidade? Porque as tentações normalmente surgem quando você não se lembra quem você é. É curioso, porque em Mateus 4, quando começam as tentações, a gente pergunta, quantas foram as tentações ali no deserto com Jesus? Aí você vai dizer, três tentações. É verdade. Mas todas as três tentações, elas começam com uma tentação maior, que seria a quarta e a primeira, na verdade. A primeira grande tentação que Jesus sofre é a tentação da identidade. Onde é que Satanás coloca o ponto? Ele se aproxima de Jesus e diz para Jesus, se és filho de Deus, se és filho de Deus. Ele está questionando a relação dele com Deus. O que é muito interessante, porque no texto anterior, Jesus está saindo do Jordão depois do batismo, e o que é que Deus veio falar para Jesus? Aliás, duas vezes Deus fala para Jesus de uma forma muito clara. e são as duas vezes que Deus se manifesta para declarar a relação dele com Jesus publicamente. As duas frases que Deus usa, a mesma frase, na verdade, Deus usa duas vezes em situações diferentes para declarar quem era Jesus. E qual é a declaração que Deus faz no Monte da Transfiguração e no Rio Jordão? Esse é o meu filho amado em quem... E eu não gosto dessa tradução, em quem me compraso. Porque eu acho que em quem me compraso não traduz para o meu mineireis de fato, o que é que Deus está falando. O que Deus está falando é uma coisa muito simples, é muito profunda. E talvez a coisa que nós mais ansiamos ouvir da esposa da gente, do filho da gente, do irmão da gente, do pastor da gente, das ovelhas da gente. Você é uma pessoa em quem eu tenho muita alegria. Eu tenho muito prazer em você. Eu tenho muito orgulho em você. É o que Deus fala do filho. Este é o meu filho amado. E eu tenho muito prazer nele. Aí ele sai e é levado pelo Espírito para o deserto. A tentação do diabo vem. Se és filho de Deus. Ou seja, ele questiona exatamente o que Deus acabou de fazer. Mas Jesus não tinha crise. Com a identidade dele. E nós? Imagine. Qual é o grande problema nosso? É que nós assumimos determinadas identidades. Não tem nada a ver com a identidade de Deus. Por exemplo. Nós assumimos a identidade de escravos. Nós estamos submetidos a regras das pessoas. A regras próprias. Ou dos outros. E nós vivemos numa armadilha da performance. E a performance rebenta a gente. O desejo de provar o tempo todo que você é alguém. Pleno de Paranaguá. Pastor reformado. Batista. Ele conta uma história interessante que aconteceu na igreja dele. De uma menininha. Seis anos de idade. Sete anos de idade. Estava na escola. Muito boa aluna. E a coordenação da escola queria desenvolver um programa com alunos que se destacavam. E chamou essa menina para um programa especial de educação. Ela seria colocada numa classe onde eles puxariam mais. Cobrariam mais. Dariam mais conteúdo. Porque ela estava bem à frente dos outros alunos. E essa menina recebeu notícia. Foi contar para a mãe e para o pai. Que ficaram muito empolgados com a ideia de que... Puxa vida. Estão reconhecendo a capacidade da minha filha. Só que a menina começou a ficar triste. Com essa ideia. Ela disse para a mãe chorando. Eu não quero ir para essa classe. Não quero. Não quero. Mas por que filha? Não quero. Não quero não. Mas o medo dela era o que era. Fracasso. O medo de não dar conta. De não conseguir atender as expectativas da coordenadora dela. E aí... Os pais tentaram convencer naquele final de semana a filha de que ela deveria ficar nessa situação. Nesse programa. Ela disse. Não quero. Não quero. Não quero. Não tem problema filha. Você é uma boa aluna. Nós vamos voltar lá para a escola. Vamos dizer que você não vai entrar nesse programa. Ela disse. Ótimo. Eu não quero mesmo entrar no programa. Segunda-feira foram lá. Conversar com a coordenadora. E a coordenadora perguntou. Por que você não quer entrar no programa? Ela disse. Porque eu não tenho... Eu fico com medo de não dar conta disso. Eu não consegui atingir as expectativas de vocês. E aí a coordenadora muito sabiamente disse. Então vamos fazer uma combinação. Você é uma boa aluna. Eu não preciso provar que você é uma boa aluna e é aplicada. Nós vamos dar nota 8 para você em todas as matérias. De cara. Se você tirar mais, é sua. Mas se você não tirar, você está com 8. Combinado assim? Ela sorriu e disse. Assim eu vou. O apóstolo Paulo fala em 1ª carta aos Tessalonicenses. Visto que fomos aprovados por Deus. Interessante, né? Nós fomos aprovados por Deus. Em Cristo Jesus nós fomos aprovados. Então eu não preciso ter uma mentalidade de escravo. Eu também não preciso ter uma mentalidade de órfão. Olha como é que a mentalidade de órfão me pega sempre. O órfão, ele vive numa relação de vitimização ou tirania. O órfão espiritual, ele é sempre tirano com vítima. Então o que acontece? O primeiro problema que acontece na família dele, ou na história dele, um fracasso financeiro, ou um fracasso, uma questão de saúde, uma perda, luto, falência, alguma coisa, ele se vitimiza todo. Ele é órfão. O pai precisa provar pra ele o tempo todo que ele é amado, porque ele não se sente amado. Ele não é filho. Nós muitas vezes vivemos como órfãos. Mas a gente pode viver também como fariseu. O fariseu é outra identidade complicada. Porque eu quero sempre viver no mundo de avatar. querendo provar a mim mesmo de que eu sou o que eu não sou. E a mídia social, ela ajuda muito essa enfermidade, essa patologia nossa. Porque na mídia social você não vê pessoas com problema. Você escolhe a melhor fotografia pra você colocar na mídia social. Você não coloca fotografia feia. E só pessoas de sucesso vão aparecer ali. E você também quer essa aparência. E no mundo espiritual nós fazemos isso aí. Nós vivemos constantemente nessa relação porque nós nos esquecemos. Que nós somos justificados em Cristo. O órfão esqueceu que ele foi adotado. E o fariseu se esquece que ele foi justificado em Cristo. E não precisa ter aparência. Fracasso gera comunidade. Sucesso gera competição. O fariseu adora essa luta de sucesso. Ou você pode também assumir uma identidade de prisioneiro de guerra. Você tem um pecado particular que você se esquece de que a sua santificação está em Cristo Jesus. Que o poder que emana da cruz ele é um poder que pode ser dado a você pra obter essa vitória. Ou você vive também uma relação, uma identidade eremita. O eremita, ele olha a vida dele com interesse individual, pessoal. Ele não consegue se ver enquanto comunidade. Ele não tem participação comunitária. O mundo é o mundo dele. Até a espiritualização dele é uma forma de espiritualidade isolada. Ou vive como pessimista. Fracasso, doença, tristeza, morte. Porque ele se esquece da identidade dele de ressurrecimento. Que foi ressurreto em Cristo. Ou o senhor avarento. Ele esquece da herança que ele tem em Cristo Jesus. Então, ele fica apegado às posses, à boa vida. Ou, quem sabe, uma espiritualidade hindu. O espiritismo vai na mesma linha. Trabalhando por um bom karma. Para ser reto diante de Deus. Ele esquece da retidão dele em Cristo. A identidade. Ou um tirano. Um tirano é aquela pessoa que manipula. Que lida com a vida com raiva. Ele luta pelo poder. É constante. Controle. Ele quer ter o controle de tudo. Ah, como eu vejo isso em nossa comunidade. Pessoas que não podem adoecer. Por quê? Porque fogem do controle delas essa questão. Elas adoecem. Porque elas querem. É um senhor tirano. Elas esquecem da identidade delas. Que tem que ser a submissão em Cristo. Então, meus queridos irmãos. Nossa identidade. Ela é fundamental. Entender a nossa liberdade em Deus. É fantástico. Segundo Coríntios 3, versículo 17. Afirma que onde está o Espírito do Senhor aí é a liberdade. Durante muito tempo eu vi esse texto. Eu vi várias explanações. Principalmente em época de juventude. Quando as igrejas eram muito fechadas. Por questão de palma. De expressão litúrgica. Levantar mãos. E aí havia aquele grupo ali da MPC. Que dizia assim. Onde tem o Espírito do Senhor aí é a liberdade. Levanta as mãos. Bata a palma. O texto lá não está dizendo nada disso. O texto está dizendo alguma coisa muito mais bonita. Nós temos liberdade da consciência. A culpa do pecado. Da acusação do diabo. A liberdade nossa é muito mais bela. Muito mais profunda. Nós precisamos resgatar a nossa identidade em Cristo Jesus. Os benefícios do Evangelho são nossos por completos por meio de Jesus. E o Evangelho é verdadeiramente boas novas. Ele nos leva ao topo. Em Cristo você é nova criação. Você não vive mais. Mas Cristo vive em você. Por causa da sua união com Cristo. A perfeita obediência dele. A lei foi atribuída a você. A retidão. E a santidade de Cristo são suas. O Pai te aceita. Como filho. Porque você está em Cristo Jesus. Eu gosto muito da metodologia do Evangelismo Explosivo. E uma das perguntas que o Evangelismo Explosivo faz entre as duas perguntas introdutórias. Se você chegasse ao céu e Deus lhe perguntasse por que eu devo deixar você entrar no meu céu. Que resposta você daria? Isso é uma boa pergunta, não é? Está chegando no céu. E aí, agora, check-in. Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? E essa é a pergunta de clarificação muito interessante. Porque, normalmente, as pessoas afirmam. Quando elas não estão entendendo o Evangelho, elas afirmam alguma coisa da bondade delas. Perderam o ponto. A segunda pergunta, ela ajuda a esclarecer a primeira. Você já chegou ao ponto da sua vida espiritual em que você tem certeza da vida eterna? Aí, as pessoas, se não entenderam bem, ou responderam no automático a primeira pergunta, elas vão ter agora dificuldade para responder a segunda. Porque elas vão dizer, não, ninguém pode ter certeza da vida eterna. Porque nós somos pecadores. Ou seja, você perdeu a compreensão da retidão e da justiça de Cristo sobre você. Mais uma vez, a sua resposta é errada. Quando você chegar no céu, você não precisa, na verdade, explicar nada a Deus. Porque Deus não te vê como você é. Deus te vê com a justiça de Cristo. A justiça e a retidão dEle estão em você. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. O qual é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Então, quando chegarmos diante de Deus, a coisa mais importante é você ter um bom advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele nos justifica judicialmente. Isso é importante para a gente poder entender. Judicialmente eu sou justificado diante do Pai. E tenho um advogado. Ele me representa. E você tem que aprender uma coisa. Não dá para mentir. Nem para o seu advogado, nem para o seu médico, nem para Deus. Muita gente tenta trapacear o médico. Não é uma tentação boa? Onde está a saúde? Está boa. Às vezes não está boa coisa nenhuma. Vai lá para fazer consulta e tem que mentir para o médico. Eu lembro de um amigo meu que teve uma situação na justiça em que ele contratou um advogado. E ele mentiu completamente para o advogado. Ele negou informações fundamentais para o advogado. Quando o advogado chegou lá, o juiz puxou a ficha dele e disse Mas esse cara fez isso. Aí o advogado olhou para ele e disse Por que você não me contou isso? Tratava-se de uma legalização perante a lei americana. Esse cara tinha entrado pelo México e agora o advogado estava tentando regularizar a situação dele. Ele tinha boa chance para ser legalizado, mas com a mentira ficou horrível. Teve que voltar tudo à estaca zero. Então às vezes a gente faz isso aí, a gente esquece da identidade. Nós somos salvos porque estamos em Cristo, o qual se tornou nossa justiça. Isso não somente nos traz justiça, ele é a nossa justiça. E nós somos justos ou justificados porque estamos nele, quando estamos em Cristo. Deus nos vê impecavelmente justos em Cristo, pelo prisma de Cristo. Então como é que você se parece aos olhos de Deus? Como é que Deus vê você? Somos declarados justos. Agora esse texto aqui nos traz, introduz um assunto muito interessante porque esse texto aqui está falando de uma dupla bênção. Vamos lá. Romanos 4, voltando aqui. O texto começa perguntando como é que Abraão, nosso pai, segundo a carne, foi justificado. Aí o texto diz, olha, no versículo 2. Se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Ou seja, o texto está falando assim, olha, se Abraão foi justificado por obras, ele tem como se gloriar. Por quê? Lembre-se, mais uma vez, mérito é o contrário de graça. Se há graça, não há mérito. Se há mérito, não há graça. São opostos. Abraão foi justificado como? O que é muito interessante, meus queridos irmãos, quando você vai ler, a Bíblia está dizendo que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa é uma referência lá de Gênesis capítulo 15. Abraão creu. Isso lhe foi imputado. Agora preste atenção. O texto está querendo dizer claramente que Abraão, que algo foi colocado em Abraão. Imputação é Deus colocar em nós algo que nós não temos. Ou como diz Bonhoeffer. Ele fala assim, que a justiça nossa é uma justiça estranha. Ela vem fora de nós. Não é a justiça que tem em você. É a justiça estranha. Deus faz uma promessa para Abraão em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Certoam a bênção. Deus dá bênçãos para a posteridade. Deus dá bênção para a vida de Abraão. E o momento de êxtase ali. Declarações do amor de Deus por Abraão. Do chamado, da vocação de Abraão. Qual é o primeiro ato de Abraão depois que Deus declara para ele isso aí? Ele pega a mulher dele e leva para Faraó. O texto de Gênesis 12 segue logo em seguida. Ele entregando a mulher dele para Faraó. Por causa de quê? Por causa de medo. A primeira provação que ele tem, que era a questão da fome, ele desce para o Egito e ali no Egito ele, com medo, Sarah devia ser uma mulher bem bonitona, né? De 60 anos de idade, mas os caras estavam de olho nela. E aí Abraão diz, olha, você é minha irmã. Então declara que você é minha irmã. Primeira coisa que Abraão faz, o homem chamado por Deus, o pai da fé, o que ele faz? Isso nos mostra, meus queridos irmãos, que os nossos heróis morreram todos de overdose. É incrível. Quem é o herói da Bíblia? O herói da Bíblia é Jesus. Não tem outro herói? Todos nós estamos ali. Abraão creu e isso lhe foi imputado. Imputação significa, não era algo inerente nele. Deus coloca em Abraão algo que não é de Abraão. Deus imputa. Deus atribui alguma coisa que não é de Abraão. E para tirar qualquer dúvida, no versículo 4 ele diz, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Presta atenção. Quando você trabalha e chega no final do mês e o patrão lhe dá o seu salário, o patrão está sendo justo ou está sendo gracioso com você? Está sendo justo. Não tem nada de graça, não. De graça seria se ele virasse para você e dissesse, olha, eu queria esse mês te dar um bônus aqui, aquilo que você ganha o ano inteiro. Ah, todo mundo espera isso aí, né? Seria maravilhoso, não? Isso é graça. Porque não está combinado. O patrão chega para você e te dá. Né? Abraão não ganhou por justiça. Não. Se ele tivesse trabalhado para isso. Ele era justo. E há muitas pessoas que têm mais ou menos essa ideia. Quando chegarem a Deus e Deus perguntar, por que eu devo deixar entrar você no meu céu? Ele diz, oh Deus, olha o meu currículo. Maravilhoso, não? Estende o tapete vermelho para esse herói passar aqui. Isso não vai acontecer. Não vai para o céu por causa dos seus méritos. Não é o que você faz. Abraão não trabalhou para isso. Essa que é a verdade que é dita aqui no texto. Abraão não trabalhou para isso. Mas vamos lá. Versículo 5. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpa, sua fé lhe é atribuída como justiça. É pela fé que nós recebemos a justiça que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Por quê? Porque o próprio Davi também experimenta isso. Bem-aventurado homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ele não diz a quem Deus, bem-aventurado homem, que não tem pecado. Não. Não é questão de não ter pecado. É questão de o pecado não ser atribuído a nós. E Davi está feliz porque ele está fazendo confissão de pecado. O Salmo 32 é um Salmo de confissão de pecado. Ele está confessando os seus pecados a Deus. E aí ele sente a manifestação do perdão. Ele fala que coisa maravilhosa, bem-aventurado. Feliz é o homem a quem Deus não atribui aquilo que ele é. Existem duas palavrinhas na Bíblia que são muito importantes. Graça e misericórdia. Graça é Deus dar para você o que você não merece. Misericórdia é Deus deixar de dar para você o que você merece. Essa é a pequena diferença. Vou repetir. Graça é Deus dar para você o que você não merece. Você merecia punição. Deus deu o quê? Salvação. Misericórdia é Deus deixar de dar para você o que você merece. Você merece castigo. E morte eterna. Não foi isso que Deus te deu? É graça e misericórdia. E é muito interessante olhar aqui o texto como continua. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Mas aqui nesse texto nós temos a dupla bênção. De uma forma muito clara. Primeiro, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. A primeira coisa que Deus faz com você é perdoar você. Essa é a primeira bênção. Deus perdoa você. Ele zera a conta com você. Perdoar é zerar a conta. Isso não é fácil, não. Tem muita gente que quer perdoar, mas quer continuar punindo. Isso é muito comum em casamento. Eu lembro de um encontro com uma mulher. O marido dela tinha traído. Ela disse, eu perdoo meu marido se o meu marido pegar aquela vagabunda e der uma surna na rua. Ou seja, um perdão condicionado. Não quer zerar a conta. Perdoar é, alguém já disse, é perda. Perdoar é ficar no prejuízo. Agora, se você acha que perdoar é muito difícil, imagine não perdoar. O ônus de não perdoar é muito maior do que perdoar. Mas perdoar é perda. É uma grande perda. Perdão. É uma perda grandona. É isso que acontece. O que Deus faz com você? Deus zera o seu pecado. Vamos imaginar a cena. E aí ajuda a gente a entender. Imagine que você seja um cara falido financeiramente. Você já está com o cartão de crédito estourado. Você já não tem crédito em lugar nenhum. As coisas estão muito complicadas. Você não está sabendo como pagar as contas. Você está sabendo como colocar dinheiro na sua casa. As coisas estão muito difíceis. Você vem de uma série de erros ou de situações que levaram você a um desequilíbrio financeiro de tal ordem que você, todos os dias, recebe dois, três, quatro, cinco ligações dos bancos cobrando você. Eu espero que você não tenha passado por isso. Mas passar por isso é muito desgastante. As pessoas ameaçam você. E você também se sente muito culpado. A noite chega e você está preocupado. Como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou resolver esse negócio? E aí, de tanto insistir com você, você não quer ir no banco, mas você vai ao banco. Você chega lá no banco, vai encontrar com o gerente que vai tratar você de cima para baixo. Óbvio, você é devedor. E o devedor é escravo do credor. Não é isso que diz a palavra de Deus? Você chega ali diante do gerente. O gerente olha para você, puxa a sua ficha. Ele vê que você não está só com um problema ali, mas a sua vida está toda desorganizada. E o gerente coça a cabeça. E o que a gente pode fazer aqui? Não tem jeito de resolver isso, não. Ok. O gerente olha para você e você ouve do gerente uma coisa que você jamais poderia esperar. O gerente fala, sabe de uma coisa, cara? Você está tão lascado. Deixa eu zerar esse trem aqui, essa conta sua aqui. Olha, vai embora, vai embora, vai embora. Olha, o seu débito acabou. Vai embora, vai embora. Você está livre. Você está livre. Isso nunca vai acontecer na vida real, viu, gente? Mas você está livre. Vai para casa. Some, vai. Aparece da minha frente. Zerado. Como assim zerado? Não, é porque eu tenho uma linha de crédito que o banco me dá, me autoriza a ter esse tipo de decisões unilaterais. Eu posso fazer isso e eu quero te dar isso. Mas some, eu quero que você fique livre desse trem. É possível viver com a vida tão bagunçada. Uh! Que coisa boa. Você não está gritando naquilo? Parece que aquilo é mentira. Estou livre. A mesma sensação de uma mulher que se converteu na nossa comunidade. Ela tinha sido prostituta. E ela agora, crente, amando a Jesus num dia no reino de oração ela começou a exultar e glorificar o nome do Senhor. E ela dizia Deus, como é que o Senhor pode amar alguém como eu? Como é que o Senhor pode me dar uma liberdade como essa que eu tenho agora? Eu estou imundo. Eu estou sujo. E ela falava isso publicamente. Jesus me limpou. Ele me purificou. Que coisa maravilhosa. A sensação de livramento da graça de Deus sobre ela era marcante. Ela experimentou a liberdade que dá quando os seus pecados nossos pecados são perdoados. Aí você está saindo do banco. E você está saindo do banco e de repente na hora que você está saindo gerando o banco e diz Ei, vem cá. Sim. Pensava que o negócio estava resolvido e agora eu tenho que voltar lá. E eu não sei se o gerente do banco mudou de ideia. Mas eu tenho que voltar lá. E quando ele volta o gerente me senta aí. Deixa eu conversar com você. Rapaz estava aqui olhando se a sua situação ela é realmente muito complicada. Eu consegui zerar a sua conta aqui mas quando você estava saindo aqui vendo você eu sei que você está feliz por estar zerado a sua conta aqui mas eu queria dizer o seguinte cara vou colocar uma linha de crédito para você aqui vou colocar um dinheiro para você para você gastar para você recomeçar a sua história. Eu estou colocando 40 mil reais aqui na sua conta. Hã? Eu estou colocando 40 mil reais para você começar a sua vida. Hã? Eu disse não eu decidi colocar esse dinheiro aqui na sua conta. 40 mil reais. Não, mas é empréstimo? Não, não é empréstimo eu estou dando para você. Né? Como eu disse isso não vai acontecer na vida real viu gente? É isso que Deus faz conosco. Deus apenas não apenas zera a conta mas ele dá algo que você não tem. Ele atribui justiça a você independentemente das obras. Deus fez isso com Abraão Deus faz isso conosco em Cristo ele me dá um crédito. meu saldo com Deus é um saldo favorável. Olha que coisa louca. Eu estava conversando com o pastor Heber professor de teologia sistemática e estávamos discutindo porque ele sempre viaja no seminário nós vamos juntos e voltamos juntos e as discussões teológicas e pastorais sempre surgem nessa conversa. Eu disse Heber o negócio desse Heber só só nos céus alguma coisa tão surpreendente poderia ser colada toda a espiritualidade e C.S. Lewis uma vez foi interrogado isso num debate interreligioso em Londres e os caras perguntaram assim qual é o diferencial do cristianismo em relação às outras religiões C.S. Lewis não teve nenhuma dificuldade para dizer graça todas as religiões elas estão condicionadas a performance todas as religiões colocam ênfase no que o homem pode fazer no evangelho a ênfase é no que Deus fez o evangelho não é sobre você é sobre Deus você é muito pior do que você imagina que você seja mas o evangelho de Deus é muito maior do que você pode imaginar que também ele seja louvado seja o nome do Senhor aí Deus me pega e diz ele conta louvado seja o teu nome ele diz agora eu atribuo justiça a você você é justo e justificados mediante a fé nós temos paz com Deus Romanos 8.1 agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e aí o irmão presbítero começou hoje fazendo a saudação à igreja e eu estou citando não porque você tenha começado mas porque eu tinha colocado nas minhas notas para começar assim quando Paulo escreve a carta a maioria das cartas dele ele não começa dizendo aos irmãos pecadores aos irmãos arrebentados que estão em Corinto esses meninos que viveram a vida desgraçada de alguns desses foram homossexuais sodomitas efeminados está lá não ele começa dizendo aos santos em Cristo santificados em Cristo a identidade de santo e você começou hoje exatamente dizendo isso a igreja santa amada de Deus está aqui em Guará olha o que Deus está fazendo em nós a nossa união com Cristo como é que ela é maravilhosa o verbo justificar no grego de caion ele se contrapõe ao condenar que é catacrina e é tirado dos códigos penais o réu é culpado e merece a punição mas a despeito da sua culpa o Deus justo coloca Jesus no seu lugar ele morre por você agora o Deus justo recebe a oferta desse justo cordeiro e ele diz esse mérito agora é seu ele dá a justiça de Cristo ele dá o mérito de Cristo ele dá a herança de Cristo tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso por isso Jesus lá na cruz ele faz uma declaração muito mal traduzida na nossa Bíblia que diz assim tudo está consumado isso aqui não diz exatamente o que o texto está querendo dizer o que ele está dizendo é algo lindo é o tetelestai tudo está pagou é isso que Jesus diz ao pai eu paguei não há mais condenação tudo está pagou a promissória que era contra nós foi rasgada tudo está pago tem mais dívida porque Jesus assumiu minha dívida então nós somos pecadores nas mãos de um Deus amoroso Deus é santo e não tem nenhum prazer no pecado essa é uma dimensão ética mas ele tem lidado com o meu pecado passado presente e o futuro declarando justo essa é minha identidade ele removeu meus pecados para um lugar tão distante como o ocidente está para o oriente agora eu sou nova criatura estou em Cristo Deus não se deleita no pecado mas se deleita em mim no passado em razão da minha natureza eu era objeto da sua ira mas hoje em virtude da minha nova natureza eu sou objeto do seu prazer agora eu ainda me arrependo da natureza pecaminosa dos meus atos na verdade eu não me deleito no meu pecado sou ainda responsável por meus pecados e não posso ser neutro ou ambivalente em relação a eles porque eles ainda ferem e tristesse o Espírito de Deus eu posso ainda agora entender que eu sou amado do Pai Jesus assumiu meu lugar então meus queridos irmãos essa é a realidade do Evangelho é isso que o Evangelho nos ensina e para concluir eu vou contar uma história para vocês é uma história sem H não sei se ela é verídica mas ela é citada em alguns canais aí de teologia de um homem muito rico do Império Romano que tinha muitas propriedades muitos bens e ele só teve um filho mas esse filho era absolutamente desregrado descontrolado e o Pai foi chegando a velhice ele e o tempo entendendo que a morte estava próxima ele chamou o seu servo mais fiel seu mordomo chamado Marcelos disse Marcelos é o seguinte eu estou muito preocupado com a realidade do meu filho porque eu sei que meu filho vai pulverizar tudo que eu dei tudo que eu tenho em pouco tempo ele vai gastar tudo ele não tem controle ele não sabe administrar o que ele tem por mais que tenha ele é desregrado então eu tomei uma decisão radical Marcelo eu vou te absolver vou passar todos os meus bens para o seu nome porque eu sei que colocando no seu nome você vai cuidar do meu filho e vou comunicar ao meu filho de todas as propriedades palácios terras animais economias tudo que eu tenho ele vai poder escolher um item para a vida dele é a única coisa que vai ficar no nome dele e você vai administrar tudo demais tudo eu vou passar para o seu nome o Marcelo disse eu me sinto muito honrado com essa situação você pode estar certo eu vou cuidar do seu filho muito obrigado pela liberdade que está me dando e por essa confiança e aí então o pai chama o filho rebelde começa uma conversa muito pesada o pai disse filho eu estou sentindo que o meu tempo vida está acabando eu estou muito preocupado com o seu futuro então eu resolvi o seguinte eu vou absorver o Marcelos todos os meus bens eu vou passar para ele exceto uma propriedade você pode escolher um único bem que você quiser mas lembre-se você só vai ter uma propriedade então você escolha bem porque você é marcado por decisões equivocadas então você tem que escolher muito bem o que você vai fazer você vai para casa pensa o mais rápido possível me traz a resposta dizendo o que você quer de todas as minhas propriedades ele olhou para o pai ele disse pai eu não preciso de tempo para escolher o que eu quero ele disse não eu já sei o que eu quero eu decidi ficar com o Marcelos é isso que acontece conosco o que você quer tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nossa herança nossa justiça dele os méritos dele eu quero ficar com Jesus é isso que nos basta isso significa união com Cristo vamos orar ó Deus querido muito obrigado pela bondade do Senhor pela forma surpreendente escandalosa que o Senhor nos ama nós reconhecemos que nós não temos bem em nós mesmos o Senhor nos deu algo que nós não temos justiça mérito beleza de Cristo tudo isso herança nossa que o Senhor nos deu por meio da cruz nós te agradecemos nós te louvamos por isso louvado seja o teu bendito nome bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes louvado seja o teu nome bendito seja o teu nome nós te exaltamos aleluia glória a Deus muito obrigado por tudo em nome de Jesus amém quer ficar não pra amanhã não né descarado união com Cristo o segredo da santificação tem aquela expressão na escritura que diz que o mistério outrora o culto foi revelado você entende a sua união com Cristo fica tudo mais leve tudo mais leve você foge do extremo do legalismo foge também da negação da importância da lei mas o que você começa a fazer você começa a fazer em decorrência de quem você é nele você está nele maravilhoso quero convidar você a ficar em pé pra orar pra gente fechar reverendo vem aqui vamos morar com você ele vai sair de férias vai viajar pra cidade da França não né pra outra outro continente senhor queremos agradecer-te pela bênção de sermos ovelhas do teu pastoreio sermos parte do teu rebanho presente maravilhoso do senhor nossa vida nessa conferência sobretudo nessa manhã com esse fechamento com esse pastoreio com esse deleite com esse consolo com esse encorajamento nosso coração está grato a nossa alma está feliz nós estamos emocionados tão grande amor que foi demonstrado para conosco em Cristo nós queremos ficar com ele porque nele nós fomos feitos co-herdeiros herdeiros com ele de todas as coisas nele nós escutamos o eco da voz este é meu filho amado em quem a minha alma se deleita esse eco agora alcança também os nossos ouvidos porque nele nós fomos feitos filhos filhos do Deus altíssimo membros da família do Deus eterno graças nós te damos oramos com gratidão pela vida do reverendo Samuel seu ministério seu estado entre nós oramos para que o senhor Deus o sustente dando-lhe saúde saúde do corpo as articulações da mente do coração para que ele continue servindo ao senhor Deus com entusiasmo com fidelidade nessa igreja irmã ali em Anápolis também no seminário onde ele desempenha docência ele continue escrevendo com graça com graciosidade abençoar o teu rebanho abençoe também a sua esposa sua família sua descendência sustente preserve mantenha sua descendência escondida no senhor Jesus a história bonita que começou lá atrás com a sua avó ela continue sendo perpetuada para as futuras gerações e abençoe cada família aqui nessa manhã pai que o teu povo volte para casa alimentado nutrido e continue andando na tua presença em novidade de vida e nessa viagem que ele faz agora de volta para Anápolis que o senhor acampe os teus anjos com ele que ele seja levado em segurança como ele chegou aqui em segurança e amanhã também pai na sua seu gozo de férias que o senhor o Deus o leve em paz em o nome do senhor Jesus amém amém pode assentar queridos reverendo Samuel leve o nosso abraço ao conselho da igreja presbiteriana central de Anápolis também aos irmãos essa igreja querida transmita o nosso abraço fraterno e diga que parte da família está aqui também servindo aqui no Distrito Federal aqui no subúrbio né no subúrbio aqui no Distrito Federal queridos nosso desejo é que você tenha aí um restinho de de